Não chore mais. Motivos de aflições é que não faltam diariamente, especialmente de mães que se preocupam com o futuro dos filhos ou com as precipitações próprias da imaturidade daqueles que estão aprendendo a viver. Muitas mães não têm o que comemorar, seja pelos filhos ausentes ou rebeldes, ou mesmo porque tiveram seus filhos levados pela morte, em acidentes, enfermidades inesperadas ou prolongadas e até mesmo por filhos presos pelo desrespeito à lei em duros processos de reajuste social. Se não bastassem as dificuldades financeiras da maioria da população e mesmo as limitações individuais que todos guardamos, que se agravam com os vícios que nos permitimos, ainda há a perversidade da corrupção e das drogas que matam as esperanças e precipitam famílias inteiras em verdadeiras tragédias de doer o coração. Por outro lado, quantos casos não há de jovens que se destacam nos estudos, são filhos disciplinados e carinhosos e que inesperadamente desaparecem em acidentes lamentáveis ou assassinatos que impactam famílias bem constituídas por força mesmo de situações que até nos escapam à capacidade de entendimento. Todavia, mães, e dirijo-me também aos pais atingidos por tais circunstâncias sempre difíceis, permitam dizer-lhes de coração que apesar do choro incontido, que este não seja de revolta ou acusações, não nos deixemos abater. Chorar de saudades, sim, de justa aflição é normal e até saudável, desafogando os sentimentos. Acrescentar à revolta, todavia, é jogar álcool no fogo, é alimentar e manter o sofrimento. Por isso, quando a saudade também pode estar afogando o peito de filhos e mães, permito-me trazer ao ouvinte sugestiva mensagem que muito me ajudou em determinada época, válida em qualquer época da vida ou do ano. Ela se chama O Auxílio Virá. Note a oportunidade da abordagem. O problema que te preocupa talvez te pareça excessivamente amargo ao coração, e tão amargo que talvez não possas comentá-lo de pronto. Às vezes, a sombra interior é tamanha que tens a ideia de haver perdido o próprio rumo. Entretanto, não esmoreças. Abraça o dever que a vida te assinala. Serve e ora. A prece te renovará energias. O trabalho te auxiliará. Deus nunca nos abandona. Faz silêncio e não te queixes. Alegra-te e espera, porque o céu te socorrerá. Por meios que desconheces, Deus permanece agindo. A mensagem é assinada pelo nobre Emmanuel e cabe em qualquer circunstância. Tenho essa mensagem sempre comigo. Busco-a nos momentos difíceis e a tenho divulgado para que possa ajudar outras pessoas. Convenhamos, as dificuldades são degraus de aprendizado. Mães, pais ou filhos, cônjuges ou amigos, Na circunstância que for, é sempre necessário lembrar. Por meio que desconheces, Deus permanece agindo. Em nosso favor, em prol do equilíbrio e da serenidade, para que vivamos melhor. Não nos esqueçamos disso, ouvinte. Com a alegria de viver.